Olá, tudo bem? Na What's Aula dessa semana, eu vou te apresentar as minhas referências bibliográficas para você ler algumas durante essas férias. Vamos lá? Há 18 anos, eu comecei a estudar oratória com o meu diploma de fonoaudiólogo com os livros do Reinaldo Polito, essa coleção. Eu comprei todos os livros do Reinaldo Polito, que é um professor de oratória lá de São Paulo e estudei, fiquei dois anos estudando, montando o meu treinamento, buscando o que é essencial para ensinar para você as técnicas de oratória. Então, fica a dica, são vários livros, tem livros específicos para advogados, esse é o último que ele publicou, juntamente com Raquel Polito, salvo engano, filha dele, e esses daqui são os primeiros. Esse aqui foi o meu primeiro livro de oratória, o primeiro que eu li. Aí depois eu comprei toda a sequência do Reinaldo Polito. Então, fica a dica, o site dele é comofalar.com.br, o meu, Falar Melhor. Depois, eu fui descobrindo vários livros de oratória, porque é um mundo que tem por trás desse conhecimento. O melhor livro do mundo que eu já li, eu já gravei vários vídeos sobre ele, é o livro do Stefan Lucas. A Arte de Falar em Público, você compra aí na internet, é só digitar esse nome na faixa de 60 a 80 reais. Um livro muito completo, muito bom, é para ler, reler e consultar. Então, vale a pena você adquiri-lo. Esse é o melhor do mundo. Depois, eu tive acesso ao livro da Leny Quirilos, minha colega, fonoaudióloga, lá de São Paulo. Ela trabalha na CBN, juntamente com o Milton Jung. Eles têm lá um programa que chama Comunicação e Liderança. O resultado das conversas deles transformou-se nesse livro. Então, é um livro em nível nacional, muito bom, vale a pena também adquiri-lo. Na sequência, descobri o livro do TED Talks. Um livro que foi publicado pelo Chris Anderson, que é o curador, fundador do TED. O Chris Anderson, ele criou um evento que chama TED Talks, que as pessoas não podem falar mais do que 18 minutos. O resultado das observações do Chris Anderson se transformou nesse livro. O que as pessoas têm que falar para ter uma comunicação clara, sintética, objetiva? Falar tudo, pouco e bem. Ou seja, adjetivos que compõem a oratória de um excelente comunicador. Então, esse livro, para mim, é o meu top 2. O top 1, o do Stefan Lucas. Vamos em frente. Depois, tive acesso ao livro Armas da Persuasão, que apresenta seis gatilhos mentais, que são atalhos para o seu interlocutor tomar uma decisão a favor do que você quer. Ou seja, técnicas de persuasão e influência. Lembrando que persuasão não é enganação, apesar de terem comunicadores antiéticos que utilizam essas estratégias para enganar os outros. Mas este livro, ele até termina nos dois últimos capítulos fazendo essa reflexão. Utilize as armas da persuasão de forma ética. Muito importante isso. Você pode digitar aí no Google sobre gatilhos mentais, vai no YouTube, tem vários vídeos que falam sobre não só esses seis gatilhos que são apresentados neste livro, mas chegamos aí a 20 ou 25 gatilhos mentais, que também tem gatilhos emocionais. Então, é uma aula, um estudo. Eu tenho essa aula já montada, que vale muito a pena você estudar. Você torna a sua comunicação muito poderosa. Você há de concordar comigo que oratório é um coquetel de emoções. Então, inteligência emocional. Saber lidar com medo, pânico, as dificuldades que aparecem do ponto de vista emocional durante uma comunicação. Esse livro, Inteligência Emocional, ele está... Eu estou lendo ele, já li um quinto dele aproximadamente. Então, assim que eu terminá-lo, também será transformado em uma aula. Aguarde! Recomendo a leitura, estou gostando muito. Inteligência Emocional tem a ver com neurociência. Olha a espessura desse livro. Impressionante! Um livro médico que eu fiz questão de adquiri-lo, porque tem alguns pontos aqui que me interessam. Como fonoaudiólogo, eu estudei neurociência na faculdade e esse estudo tem tudo a ver com a oratória. Liberação de neurotransmissores que deixa você mais seguro, mais feliz, mais confiante e libera sensações de bem-estar durante uma performance, antes e depois dela também. Então, o futuro da medicina passa pela neurociência. Você não tenha dúvida disso. Vale a pena esse livro. Não sei se você anima, mas eu já tive acesso a vários capítulos aqui interessantes. Se você é da área de saúde, vale a pena realizá-lo. Aliás, deixo aqui também uma sugestão. Tem um curso, eu estou falando de Belo Horizonte, aqui na UFMG. Digitem no Google depois. UFMG Neurociência. É um curso de 18 meses de especialização em neurociência. Existem gestores, administradores realizando esse curso para entender melhor o funcionamento do cérebro mesmo, dos seus colaboradores, para liderar melhor. É um curso que eu ainda não fiz, mas está na minha lista de cursos para fazer no futuro. Então, se você quiser adiantar, pode até fazer na minha frente ou a gente encontra lá na UFMG. Então, são várias referências bibliográficas. Eu recomendo você realizar as leituras. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu quero te indicar. Essa sequência aqui, na vida como no esporte. Oratória é performance. Então, existem técnicas que você utiliza no esporte que você utiliza na oratória. Então, aprender a treinar, aprender a jogar a comunicação para ser um excelente comunicador. Então, essa sequência, coleção, na vida como no esporte, vale a pena também você ter acesso a ela. Tá bom? Vamos em frente aqui. Deixa eu organizar a minha bibliografia. Outro livro também, muito famoso, certamente você já ouviu falar dele, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Del Caringer. É um livro que fala sobre a importância de se interessar pelos assuntos dos outros, tratar as pessoas pelo nome. Fala sobre carisma também. É um livro interessante. O Bambambam da neurociência hoje em dia, da neurolinguística, melhor dizendo, é o Tony Robbins. Esse livro, já li, Poder Sem Limites, um livro que recomendo a leitura. No Netflix, se você digitar lá, guru, e pedir para buscar, vai aparecer um documentário dele, que você vê ele trabalhando durante um seminário de neurolinguística, que é um tema muito interessante para a oratória. Programação neurolinguística. Vale a pena você pesquisar sobre isso também. Programar, neuro tem a ver com mente, nessa expressão. Programar a mente com uma linguagem poderosa. Pensamento positivo. Isso muda a sua vida, isso muda a sua oratória. Pense nisso também. Vamos em frente. Deixa eu ver se tem mais algum para eu te indicar. Aí são vários livros interessantes. Uma vez eu estava passando em frente a uma banca de revista, olha o livro que eu vi. Silvio Santos, estava escrito lá, A Trajetória do Maior Comunicador de Todos os Tempos. Comprei, li, muito interessante, inspirador, como que ele construiu a carreira dele falando bem, com a comunicação. A comunicação transforma. Se você fala bem, você muda a sua vida. Silvio Santos é uma prova viva disso. Então, vale a pena também a leitura. Ou seja, livros para ler é o que não falta. Para o cultivo da minha espiritualidade, Logosofia, que eu recomendo para todos os meus alunos. Você pode acessar www.logosofia.org.br e baixar todos os livros de forma gratuita. Porque, afinal de contas, temos que trabalhar também com a nossa espiritualidade. Então, tem alguns livros aqui. E aguarde, porque no final desse mês de dezembro, eu vou sortear para você que me acompanha na WhatsAula e para os meus seguidores das redes sociais, o meu curso Como Falar em Público, completo, em DVD, com livro didático. É um presente que eu dou para você. Se você for sorteado, o presente é seu. Então, fique atento. Nas duas últimas semanas do ano, eu vou fazer esse sorteio, que inclui também uma bibliografia. Tá bom? Já estou adiantando para você. No mais, boas leituras. Se você quiser escolher um só para comprar, esse aqui é o Imbatível. A Arte de Falar em Público, recordando. Tá bom? Se você gostou dessas dicas, fique à vontade para poder compartilhar com seus companheiros. Contatos, amigos, familiares, todos aqueles que, como você, merecem falar melhor. Um abraço, um excelente final de semana e até a próxima WhatsAula!